seja ruim, eu tô falando ruim, mas principalmente seja boa em costas de coach de um jeito mais percentual do que merece, tu tá maluco, tu tá maluco, dá o play o caralho, também não vou dar porra de play nenhum, vou passar a D e vou pegar água, tô falando o bagulho tá mandando dar o play, vê a porra do vídeo no YouTube, caramba.